Levar a tribal, mais tricinas, variação. Se ligue aí! Fala batuqueiros, batuqueiras, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, já deixe aquele rinshot no gostei pra fortalecer o canal. Tá aqui as redes sociais, desce o rinshot no gostei. Convido pra você, se você quer ter acesso a esse play-alongs, entre outros que eu coloquei na introdução, vire membro do canal, tá aqui, é só clicar ou embaixo, seja membro. Tem várias regalias, toda sexta-feira tem aula inédita, às 10 horas da manhã. Passa esse chá de play-alongs, tem direito de fazer dois play-alongs a cada mês, tá? Não é acumulativo. Então tá lá inscrito, faz um teste, se inscreva, fica aí um mês, se curte, continua aí e bora estudar. Bom, levada tribal de tercinas, usa bastante na parte do gospel, também naquelas levadas mais rock'n'roll, hard, né? Que usa aquelas levadas tribais, que a levada tribal, eu já ensinei, tá aqui, levada tribal, aula 11. Tá aqui, é essa levada que eu faço principal do início, né? Que não é a variação, já tem a aula, é só clicar aqui, é a aula 11, tá aparecendo aqui no cardzinho, tá bom? E então, estude primeiro aquela levada e vamos passar a parte de tercina, que é uma levada que usa bastante, que a galera fica assim, pô, mas Gerson, como que rola, como que funciona? Então vamos lá, ó, a levada que já tem é a levada tribal, da aula 11, que é essa aqui, né? Bom, essa já tem então, tá? Só clicar no cardzinho que tá aí disponível. A tercina é o seguinte, nós temos o grupo de tercinas, que é da família da quiáltra, são três notas por tempo, quiáltra, tá? Não tem nada a ver com duas grupinhas de semicolcheia e cocheia, é o inverso, enfim. Então nós temos as famosas tercininhas, né? Que é essa daqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. O bumbo vai estar vindo marcando o tempo, né? E vamos ter o que a gente chama de shuffle, né? Que é a tercina quando tem a pausa na segunda nota, né? Então, através de você fazer um, dois, três, um, dois, três, ele vai ficar no tempo um e três. O shuffle, que não vai ter a notinha do meio, então fica um, dois, três. Você vai tocar só a um e a três das três tercinas. E depois completa o tempo dois, um, dois, três, aí de novo a tercina, com a pausa, né? O shuffle, um, dois, três, e a tercina no final, um, dois, três. A rítmica é essa, ó. Um, dois, três, 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 né? Tá, 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 tá. Só que tem a ordem das mãos certas, tá? A gente vai usar o tom, surdo, caixa e bumbo. O bumbo marca o tempo. Então, o primeiro tempo aí vai ser tom, surdo e bumbo junto, pausa e surdo e tom. Então fica isso aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Não é isso, galera, ó. Não é colcheia, tá? Ela tem a pausa, tercinada, swingada, né? Tá? Tempo dois teremos. Dois, ó, a tercina, ó. Direita e esquerda, tá? A ordem da mão, direita e esquerda. É importante isso, ó. Aí repete. Só que agora a nota swingada, né? Com a tercina, com a pausinha. Vai ficar caixa, bumbo, pausa e surdo e tom. Então fica três, três, um. E pra finalizar, igual o tempo dois. Brumbo, surdo, surdo. Tercinado, não é? Tá, ó. Juntando, pra você ter uma ideia melhor, vai ficar. Aí volta. Tremi isso, ó. 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 Ok? Treinou isso. Vou colocar em 50 BPM. Esse clique de voz aqui, galera, você encontra também na comunidade. É só assinar por apenas R$14,99, galera. É preço simbólico. Tem lá os play-longs que você viu no início. E esse metrômetro de voz. Vou fazer em 50 BPM. Então lembre, ó. O combo tá aqui, ó. E vamos aplicar, então, esse compasso aí. Vai ficar. Vamos fazer em 90. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 Esse groove de variação em tercina Então, você vai fazer isso daqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí vai, variação 1, 2, 3, 4 Fica legal Beleza, galera Essa foi então mais uma aula Espero que tenha gostado Compartilhe Divulgue aí pra galera Deixa o chat no gostei Espero que tenha gostado E até a próxima aula Coloca aí sugestão pra próxima aula E valeu Música 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 Música